Goiás Record de volta e a Prefeitura de Aparecida chega a gastar 5 milhões de reais em mutirões de limpeza. Se as pessoas tivessem consciência e não sujassem a cidade, esse dinheiro podia ser gasto em educação, saúde, segurança. E o pior é que poucos dias depois do mutirão as pessoas sujam tudo de novo. Nem uma multa pesada que pode chegar a 5 milhões de reais inibe esses porcalhões. 5 mil, não? 5 milhões? Perdão, 5 milhões aí é muito, né? 5 mil. É o que a gente vai ver no quadro Política em Debate. É, é isso, foi isso. Lixo, dois homens descarregam a carretinha num lote vazio em Aparecida, para a revolta do vizinho. Os dois homens não sabem, se sabem, não ligam, mas jogar lixo desse jeito é uma infração que pode dar multa de 700 a 5 mil reais. Provavelmente pouca gente deve ter pago. Do contrário, não haveria tanto lixo e entulho espalhados pela cidade. Aqui no Jardim dos Buritis, um monte de galhos tomou conta do canteiro central da avenida. A equipe nem anda muito e dá de cara com um terreno baldio cheio de mato e lixo. E segundo o Silvio, que mora do lado, o problema é velho. Eu mesmo já mandei máquina passar aqui umas três vezes já. É gente jogando cachorro morto aí. Meu vizinho aqui, coitadinho, ele queria ir para lá, ó. A prefeitura de Aparecida diz que gasta de 4 a 5 milhões de reais em mutirões de limpeza. É como enxugar gelo. Daqui a pouco está tudo sujo outra vez. O sistema de limpeza da cidade mantém um serviço catatreco para recolher, de graça, móveis velhos que não servem mais. O dono desse imóvel não se deu ao trabalho de apenas ligar. Largou o trambolho no meio da calçada. E a Secretaria do Meio Ambiente de Aparecida ainda precisa vigiar gente sem noção, que taca fogo em tudo, inclusive no mato, que joga lixo nos córregos, gente que tira areia desses córregos e mata os outros de raiva com som alto, de carros principalmente. Combater tudo isso é tarefa muito complicada, porque exige educação. Aquela que se aprende em casa, a famosa educação de berço. Parente muito próxima do respeito. A mesma que diz que seu direito termina quando começa o do outro. Mas para o nosso desalento, ainda tem gente que não sabe nada disso ou finge que não sabe. E não só em Aparecida, praticamente em qualquer grande cidade brasileira, é desse modelo. Nossa entrevistada de hoje é a Secretária de Meio Ambiente de Aparecida, Valéria Pettersen. Seja bem-vinda. Obrigada, Fernanda, Carlos. É um prazer estarmos aqui. Boa noite. Obrigado por ter vindo. O Magno falou aí na reportagem sobre educação, sobre consciência ambiental. Como enfiar isso na cabeça das pessoas, se não vem de berço, como ele citou. É uma missão em glória demais, difícil demais. O que vocês fazem ou vocês não fazem? Simplesmente multam? Não, na verdade a Secretaria tem um departamento de educação ambiental. E há um trabalho com a Secretaria de Educação. Nós trabalhamos agora, estamos trabalhando com as mulheres também. Para que haja uma conscientização melhor de que meio ambiente, vida, sustentabilidade, tem a ver com cuidar hoje, para que nós possamos ter uma cidade melhor. Se eu quero uma cidade limpa, eu quero uma cidade bonita, ela começa pela minha atitude. Então, quando eu descarto lá, o resíduo sólido da minha construção civil, eu estou fazendo uma reforma na minha casa. Uma caçamba custa 250 reais a caçamba cheia. É tão mais barato que uma multa de 5 mil reais pelo descarte. Então, é esse tipo de conscientização que nós precisamos. Quando eu passo uma aguinha na minha caixa de leite, ela não contamina, ela vai durar mais, a minha garrafa PET sustenta a cooperativa de mulheres. Então, isso tudo é muito importante, mas começa muito por esse cuidado e pela educação. Essa educação é aplicada em escolas, é com a criançada? Porque acho que adulto é só multa mesmo, né? Nós aprendemos, Carlos, uma coisa interessante que a sinalização de trânsito nos ensinou. Que os filhos quase que obrigavam os pais a usar o cinto, a parar no sinal vermelho, que era o momento de transição. Assim também a educação. Nós trabalhamos muito com as crianças nas escolas, nos projetos sociais. Damos um braço muito a projetos sociais para que haja essa conscientização lá da criança. Porque a criança, às vezes, obriga o pai a fazer a separação. Ela leva material separado, às vezes, para a escola. Nós estamos preparando agora para colocarmos ecopontos dentro das nossas unidades escolares. Preparando ecopontos para a nossa cidade. O que é o ecoponto? O ecoponto é um espaço onde tem as caçambas. Nós vamos preparando agora os ecopontos. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano coloca as grandes caçambas. E aquela pessoa que vai descartar um sofá, um armário, uma pequena quantidade de material. Aquele carroceiro que, em vez de jogar na área pública, que ele ganhou o dinheiro para fazer um descarte, ele joga na área pública. Ele vai poder deixar nesse ponto de coleta. Que aí o caminhão da prefeitura passa e recolhe duas, três vezes na semana e leva para o local devido, que é o aterro sanitário ou para a cooperativa. Nós temos duas cooperativas que precisam do material para poder sobreviver. Inclusive, vocês estão colocando esses ecopontos na Serra das Areias, que é um local de muito descarte de lixo. É capaz das pessoas virem o ecoponto ali e colocar o lixo do lado. Por isso que a gente fala da questão ambiental e da educação. Quando eu digo, olha, vou jogar só uma garrafinha aqui. Imagina, nós temos 600 mil habitantes. Imagina 600 mil garrafinhas sendo jogadas. Porque eu achei que era só a minha. Então, quando a pessoa diz, não, mas eu vou jogar uma sacolinha. É só a minha. Nós estamos falando de 600 mil sacolinhas. Então, o volume é muito grande. E aí, os ecopontos, nós estamos priorizando agora a quarta área, que é na região do Cruzeiro do Sul, já está sendo preparado agora o primeiro ecoponto. Na região do Jardim Marines, na Antiga Ete, que por muitos anos foi uma queixa da comunidade, logo, logo nós teremos um ecoponto. Então, são esses espaços que a cidade prepara para que as pessoas possam fazer esse descarte. E quando ela contrata uma caçamba também, Fernanda, isso é muito importante dizer, ele leva direto. Quando ele vai pegar essa caçamba, a empresa, ela leva direto para o aterro sanitário. Então, nós temos que ter esse cuidado, especialmente com o resíduo da construção civil, que o volume é muito alto. E mais uma coisa, a prefeitura tem o catatrembo, que se ligar na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ou quando ele passa em baixa quantidade, ele vai coletar. Em alta quantidade, é de obrigação do munícipe. Esse telefone não é o mesmo do ligar para reclamar de barulho, não, né? Porque essa reclamação de barulho na cidade é um problema muito recorrente. E as pessoas dizem que não conseguem, muitas vezes, falar nesse telefone. Esse dia, nós estamos com dois dias com um problema mesmo com os ramais. Inclusive, o DTI está lá tentando nos ajudar, porque o volume de ligações é muito grande. Então, estamos comprando até mais tablets para poder receber as reclamações pelo WhatsApp também. A equipe é 24 horas, então nós trabalhamos a equipe pessoal de meio ambiente, fiscalização e de reclamações, é 24 horas funcionando. Mas tem uma coisa que é importante, que a gente precisa entender o meio termo. Veja, quem mora na cidade, precisa entender que o vizinho também, às vezes, faz um barulho. Ou seja, a cidade não é 100% silenciosa. Também, como quem vive na cidade, precisa entender que não dá para me ter um som alto demais. Os carros automotivos eu gosto, mas eu tenho um vizinho que tem criança, tem um idoso e que ele não suporta o som. Então, nem tanto o céu, nem tanto o inferno. Eu preciso entender que eu vivo na cidade, mas eu preciso respeitar. De novo a questão da educação, de ver, acho que resolveria tudo. Bate de novo na educação. É, o seu direito termina quando começa o do outro. Está fazendo barulho demais, você vai incomodar alguém, né? E aí tem uma coisa importante, nós começamos com o proprietário de uma grande área de eventos para que ele não ceda uma vez no mês, um dia, para que nós possamos levar esse pessoal do som automotivo para lá. Querem ligar o som, vamos deixar naquele espaço. Ou um dia no mês, que não atrapalhe, que é numa área mais longe, mais rural. Mas no restante, se ele ligar na cidade, certamente a sua multa pode chegar a 5 mil reais. Lembre-se, seu vizinho tem criança, tem idoso, às vezes uma pessoa que até tem um tumor cerebral. É verdade. Bem alertado, né? E entra a bendita educação mesmo, não tem outro remédio. E você querendo aplicar a multa de 5 milhões, né? 5 milhões não resolve, não. Se bem que eles mereciam, né? Obrigada, viu, secretário? Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada pela oportunidade e vamos cuidar melhor da nossa cidade. O Goiás Record termina aqui, você fica agora com o Jornal da Record. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau